Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Bora aprender a fazer mais uma receitinha pra facilitar a sua vida? Hoje eu vou ensinar a fazer um lanchinho, meus amores, que é tipo assim, ó, vapit-vupit. Mas antes de começar, vamos para a perguntinha? Se você pudesse, gente, viajar hoje, qual seria o seu destino? Comenta aí embaixo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, meus amores, a primeira coisa que vocês vão fazer antes de começar essa receitinha é pegar as suas salsichas, né, que vamos precisar pra essa receita e levar, gente, lá no micro-ondas, eu coloquei aqui na água, tá? Por três minutinhos, pra dar aquela coisa de pré-cozimento da salsicha, tá ok? Aí você pode ver que, repara, que a água, ela fica assim, ó, mais escurinha. Se não quiser fazer no micro-ondas, vocês podem fazer, gente, na panela, lá no fogão, tá ok? Então, está aqui, reservada, bonitinha. Vamos precisar, gente, dessa massinha aqui, conhecida como Happy Days, tá? Que é a mais conhecida. Então, essa daqui é tortilha, né? Tipo tortilha. Então, vamos pegar ela assim, ó, é muito fácil. Lembrando, gente, que, por exemplo, o recheio, vocês fazem da forma que vocês quiserem. Aqui eu estou dando uma dica opcional, de um jeito fácil, de um jeito rápido, tá bom? E que fica muito saborosa também. Então, aqui, ó, coloquei, vou pegar mais outra, já vou até pegar umas três de uma vez só. Ó, gente, colocar uma em cima da outra, tá vendo? Coloquei uma em cima da outra, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui, ó, essa parte e vou deixar só um dos lados, dessa forma, tá? Então, viro, retiro essa partinha e essa outra partinha. Deixando, meus amores, sobrar só essa parte aqui, ó, tá vendo? Eu venho com a mussarela. Ó, fatia de mussarela. Pode caprichar aí, então eu vou colocar duas fatias, tá? Deixa eu colocar pra esse lado, gente, pra ficar melhor. Aqui assim, ó. Com a salsicha, gente. Então, escorro bem e vou colocar ela aqui, ó. Vamos enrolar. Desta forma. E vou deixar, gente, aqui, ó, tá? No cantinho. Porque antes, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui na tigela, vou acrescentar três ovos. Adiciono uma pitadinha de sal e vamos bater bem. Aí, agora, vamos pegar desse jeitinho, tá, meus amores? E, ó, vamos passar aqui os ovos batidos. Escorre bem, vamos deixar aqui num prato. Pra poder terminar de fazer todas elas pra depois fritar, tá? Então, é isso. Agora, gente, eu vou espalhar aqui uma colher, bem generosa, cheia, tá, gente? De óleo. E vamos deixar dar uma aquecida. Bom, meus amores, aqui, ó, já deu uma leve aquecida, tá, no nosso óleo. Então, agora, gente, com cuidado, vamos pegar, gente, colocar assim, ó, tá? Aqui assim. Aí, o que vamos fazer, gente? Com paciência, tá? Vamos pegar e dourando os ladinhos, tá? Vai virando aos poucos pra ficar bem douradinho, tá, ok? Então, é só aguardar. Vamos virar assim, gente, agora. Nas laterais, tá? Tem que ser todos os ladinhos. Ó. Tem que ser todos os ladinhos. Então é isso, minha gente Pensa numa receita deliciosa Gente, vocês tem que pegar pra fazer na casa de vocês Tá ok? Então é isso, mega beijo, amo vocês Fiquem com Deus e até a próxima E eu, gente, vou ficando com esta gostosura Porque olha só, meu povo Hum Nossa, muito bom Tchau